Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E hoje vamos continuar com o capítulo 25 da obra Desobsessão, 15º volume da coleção de André Luiz. Aliás, não é nem da coleção, é uma obra específica acerca do trabalho mediúnico, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, editado pela Federação Espírita Brasileira. Estamos no capítulo 25, cujo título é Equipes Mediúnicas Psicofônicas. E nós paramos no quinto. Eu vou ler alguns pontos julgados essenciais ao oito da tarefa. E aí, do sexto em diante, eu comento, está certo? Ele vem dizendo assim, atentos à função especial de colaboradores e medianeiros em que se acham situados, é justo se lhes roga o cuidado para alguns pontos julgados essenciais ao êxito e à segurança da atividade que se lhes atribui. Então, está se falando aqui dos médiuns psicofônicos. Primeiro, desenvolvimento da autocrítica. Segundo, aceitação dos próprios erros em trabalho medianímico, para que se lhes apure a capacidade de transmissão. Terceiro, reconhecimento de que o médium é o responsável pela comunicação que transmite. Quarto, abstenção de milíndres, anteapontamento dos esclarecedores ou dos companheiros, aproveitando observações e avisos para melhorar-se em serviço. E aí, vamos a partir da quinta. Fixação em um só grupo, evitando as inconveniências do compromisso de desobsessão em várias equipes ao mesmo tempo. Bem, meus amigos, aí este é um grande problema que se vive atualmente. A gente, muitas vezes, meus irmãos, se superestima. E a gente, quando se superestima num trabalho mediúnico, a gente, na verdade, ignora o grande trabalho dos amigos espirituais, desses trabalhadores, assim, incansáveis da mediunidade. Então, a gente acha que já pode fazer, que já sabe fazer, que é capaz de orientar, que pode dar uma força. E aí, lá vai o médium se comprometendo. Às vezes, dentro da mesma casa. E aí, a pessoa até fala, não, eu tenho autorização para trabalhar em vários horários ao mesmo tempo. E outras vezes, até em outras casas. Isso é algo muito delicado, muito delicado mesmo, né? Por quê? Se a gente observar o aspecto humano, e mesmo observando o aspecto humano, porque a gente sabe que em nenhuma casa bem organizada, a pessoa trabalha só mediunicamente. É claro que ela tem que ter outros vínculos com a sua casa. Seja no setor doutrinário, seja no setor da assistência, né? Ela vai ter outros compromissos ali a realizar. E aí, como é que ela vai dar conta? De uma, duas, até três casas. E a outra questão, assim, que é espiritual, é a vinculação magnética, gente. Cada uma, cada casa, ela tem uma especificidade em termos de magnetismo. Ah, mas uma é melhor que a outra, uma é boa, a outra é ruim, não é nada disso. É a especificidade magnética da casa, que tem até a relação com a direção espiritual da casa e com aqueles que serão atraídos para fazerem parte do projeto, daquele projeto espiritual da casa. Lembramos sempre da belíssima e utilíssima obra da nossa Sueli Caldaschuber, que é as dimensões espirituais do centro espírita. A gente, muitas vezes, fica só nas dimensões materiais, né? É uma sala, é um terraço, são algumas salas, alguns auditórios. Como é que funciona? Mas o aspecto espiritual, a gente até, muitas vezes, acha e encontra pessoas que se julgam donos do centro. Donos do centro em função de alguma contribuição material, de alguma participação material na casa, né? Na organização de montagem da casa. É claro, gente, que essas colaborações, elas são interessantes, sim. São importantes, né? A gente até tem falado isso, nós no Tereza Dávila, no Espírita Fraternal Tereza Dávila, estamos agora num momento, assim, até um tanto difícil que a gente pede a vibração dos amigos, do nosso meio espírita, né? Ou não, mas que vibrem por nós, porque nós ganhamos uma casa em Niterói. Só que essa casa tem que ser vendida para nós comprarmos uma outra casa, um imóvel aqui na Tijuca. Porque, olha só, o projeto espiritual é que o Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila seja um braço do Centro Espírita Leão Deni aqui na Tijuca. Então, a gente até olha a casa lá, né? É uma casa grande, que daria para um centro, para uma igreja. Com certeza daria, mas, quer dizer, dentro da visão humana, ah, vamos fazer por aqui mesmo, mas a gente resolveu, né? Acatar a visão espiritual. Então, agradecemos a pessoa, né? Que doou o imóvel, né? Estamos agora, e a gente sempre pede muito, né? Na emergência de vendermos aquele imóvel, precisamos vender mesmo, porque já está na hora do Tereza Dávila ter a sua sede. Mas isso não quer dizer, gente, que nem o doador do imóvel, e nem, vamos dizer assim, a nossa família, a gente não aceita o centro do Hebra, o centro da deusa. Não existe isso não, gente. Está sendo usado o terraço aqui de casa, né? Mas porque a gente quis, e não há nenhuma cobrança em termos disso, foi até oportunidade, né? Que oportunidade foi essa que Deus nos deu? E a gente, a vida, até pensa assim, é. Deus deu uma casa numa vila com essa possibilidade, né? Porque precisava se estabelecer o centro, né? Então, a gente, a vida, até consegue olhar de uma forma que, no dizer de alguns, seria uma forma invertida. Mas é a forma como a doutrina nos ensina a olhar, né? Então, essa questão da gente assumir vários compromissos mediúnicos ao mesmo tempo, não é recomendável. Não é. Principalmente nesse trabalho da desobsessão, né? Que é o médium, cada um de nós como médium, a gente precisa se afinar. A gente sempre fala assim, não somos aqueles médiums prontos. A gente está aprendendo a ser médium através da tarefa, né? E ele continua no item 6. Domínio completo sobre si próprio. Para aceitar ou não a influência dos espíritos desencarnados. Inclusive, reprimir todas as expressões e palavras obscenas ou injuriosas que é só aquela entidade que ele ia pronunciar por seu intermédio. E aí alguém pode pensar assim, ah, mas como é que pode, numa casa espírita, vir um espírito querendo falar palavras obscenas ou palavras enviadas? Vamos nos lembrar, gente, que o trabalho é trabalho de socorro. Então, aqueles espíritos que vêm são espíritos doentes, necessitados, com lacunas morais, com lacunas educacionais, né? Quantos espíritos ficam tanto assustados que eles não sabem como se comportar naquele ambiente? E quantas vezes até o final da tarefa eles falam assim, ah, isso aqui não é para mim, esse ambiente não é para mim. Então, ele chega através do médium. Mas aqui, quando ele fala no autodomínio, né? O autodomínio, esse domínio completo sobre si mesmo, é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes o espírito é habituado a falar palavrões, palavras de baixo calão. E a gente vê hoje, na nossa sociedade, quantos encarnados, e surpreendentemente, independente até do status social, do nível cultural, utilizarem no seu discurso, na sua fala, palavra de baixo calão. Então, isso é muito sério, né? E aí desencarna. Vai virar alguma coisa? Não, continua sendo. E ele vai achar até que aquela forma de expressão é uma forma absolutamente normal. Quer dizer, porque é comum para ele. E aí ele chega através do médium. E aí o que o médium tem que fazer? Reprimir. Não, essa palavra não vai sair. Em algumas situações, meus queridos, até da mediunidade ostensiva, é muito difícil, né? Mas observa. Uma vez a gente até fez essa pergunta. Mas, e no caso daquele transe profundo, praticamente inconsciente, inconsciente, o médium terá responsabilidade, o que vai conter o espírito? E aí nós ouvimos lindamente o nosso irmão Antigo falar a educação do médium. Então, se o médium, no seu dia a dia, ele não usa palavras obscenas, ele não usa esse vocabulário chulo, quando o espírito chegar, ele vai sentir uma barreira. que é essa barreira que já existe na própria vida do médium, né? Em termos de educação. Então, meus amigos, isso é muito, é bom, é muito oportuno para a gente jamais esquecer da necessidade de melhoria, da necessidade de entendimento, da necessidade de educação mesmo. Para quê? Para que a gente possa ajudar. porque, se não, imagina só, é um cego que é ganhando outro cego. E tem uma outra experiência também nesse trabalho, em que o médium se recusa, né? E aí nesse caso, não é nem a palavra obscena, mas é uma ofensa ao diretor do trabalho, né? Ao dialogador, uma ofensa ao médium de apoio, uma ofensa ao grupo, movilando-se a vida, a casa espírita, a doutrina, a Jesus, seja lá o que for. E aí o médium se esforça e não fala. E o espírito fica muito contrariado e muitas vezes ele vem até a xingar o médium. Ele xinga o médium, porque o médium não fez o que ele queria. Mas aí a gente pergunta, né? No trabalho da incorporação, no trabalho da psicofonia, é para fazer o que o espírito quer ou o que Jesus quer? Qual é o nosso papel? E aí a gente pode pensar de um paciente que chega no hospital num coma diabético e aí ele vai pedir evacuaçu que a gente vai dar. Claro que não, né? Ele vai ficar com muita raiva da gente, vai dizer que a enfermeira é ruim, que o médico é ruim, que o hospital é no cérebro, ele vai falar tudo isso. Mas a verdade, para o atendimento, para o socorro dele, aquilo não é conveniente. Então é ter muito cuidado, meus amigos, com essa nossa posição enquanto médium, enquanto trabalhadores, é do atendimento espiritual. E assim estamos nós. Pelas ondas amadas, generosas da Rádio Rio de Janeiro, é a nossa emissora da fraternidade, essa emissora espírita, queridíssima, aqui do Rio de Janeiro, mas falando para todo mundo, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Nesse momento, estamos estudando a obra Desobsessão de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e estamos no capítulo 25, cujo título é Equipe Mediúnica Psicofônicos. Estamos falando alguns cuidados, alguns pontos julgados essenciais ao êxito e à segurança da atividade que cabe a esses médios. Então, nós vamos agora para o sétimo ponto. São dez pontos, que a André Luiz deu, vamos para o sétimo. interesse real na melhoria das próprias condições de sentimento e cultura. Então, meus amigos, eu sei que eu sou médium, eu sei que a minha função é ajudar, é atender, é ajudar a atender, né, e a entender a problemática do espírito. Então, eu vou ter que trabalhar e vou ter que ter um interesse em ser um bom trabalhador. Se eu quero ser um bom trabalhador, eu tenho que buscar melhorar minhas condições de cultura. Cultura como, gente? Vamos estudar, vamos estudar doutrina espírita, né, vamos aprender, vamos ler bons livros, né, vamos escutar boas palavras, boas palestras. Ah, mas é só espírita? Não, gente, eu posso ver documentários, aprender sobre pessoas, tudo isso vai me ajudar a ter uma bagagem de compreensão, de entendimento, né, a cultura é isso, é essa posição de aprendizado. E ele fala de sentimento também, porque em determinados momentos em que a gente é descuidado, né, principalmente das relações domésticas, em que a gente não dá aquele, aquela atenção, em que a gente é desatencioso, junto às pessoas que convivem conosco, em que a gente não cuida do que fala, tudo isso, a gente pensa assim, meu Deus, como é que eu vou atender aos espíritos que chegam se eu, dentro da minha casa, né, não consigo fazer isso? e aí a gente lembra de Paulo falando da multidão de testemunho, né, e às vezes é até difícil mesmo, porque a gente sabe que tem núcleos familiares muito complicados, mas que a gente procure, meus irmãos, fazer assim, dentro desse núcleo familiar complicado, vamos estudar um pouco sobre a família, vamos fazer preces pela família, vamos procurar a entender aquele outro que entrou na nossa vida não foi por acaso, tem um propósito e vamos procurar atender a esse propósito reencarnatório, com toda certeza a gente vai conseguir melhorar as nossas relações. Aí ele vai no oito, no oitavo item, defesa permanente contra bajulações e elogios, com quanto saiba agradecer, o estímulo e a amizade, de quanto lhes incentivem o coração ao cumprimento do dever. Então, muitas vezes, por gratidão mesmo, e por estarem ali na tarefa, alguns companheiros vêm e agradecem, em algumas casas menores, muitas vezes a pessoa sabe que aquele único grupo de trabalho, do atendimento espiritual, elas veem o resultado nas suas vidas, nas suas famílias, a mudança da ambiência, a cura, muitas vezes, moral, e aí as pessoas chegam e agradecem, agradecem ao grupo, agradecem ao médium, tudo isso, que na verdade é um movimento importante na vida, a gratidão, mas que o médium não ache, que ele é médium cinco estrelinhas, que ele é melhor que o outro por causa disso é trabalhar aquilo que o evangelho fala, a humildade é uma virtude muito esquecida entre nós, então que a gente tenha todo esse cuidado de trabalhar a humildade, com certeza, sabendo que aquela expressão de agrado, aquela expressão de carinho é só mais um estímulo para que a gente cumpra o nosso dever. E aí vem o nono, o nono item, em que André Luiz escreve assim, discernimento natural das qualidades dos espíritos, desculpe, discernimento natural da qualidade dos espíritos que lhes procuram as faculdades, seja pelas impressões de presença, linguagem, e fluidos magnéticos, seja pela conduta geral. e isso, gente, é muito sério. Porque a gente tem, muitas vezes, a ideia do guia. E é claro que todos nós temos um guia. Tudo bem. Mas será que a gente tem uma relação de tanta intimidade, de tanta sintonia, para que tudo aquilo que nós sintamos seja do guia? E aí vem uma outra questão. se é do guia, a gente vai ter que analisar. Um bom espírito vai dar uma sensação ruim, descontrolada, descompensada? Não vai, gente. Eu sei que isso aí é alguma coisa que as pessoas ficam muito perturbadas e até merendradas. Mas o guia, ele não vai dar essa sensação. e aí alguém fala assim, ah, mas às vezes o guia, ele não sabe tudo isso, mas observa só, a casa tem uma direção. E essa direção espiritual da casa, ela vai disciplinar esse guia. Eu estou lembrando de uma querida amiga que certa feita ela estava no passe das gestantes, lá no Leão Deni. E ela, né, estava dando passe tudo isso, naquele trabalho do tratamento espiritual e daqui a pouco o doutor Erma começa a falar alguma coisa, mas ela continua no trabalho do passe. E aí quando acabou, ela foi perguntar, né, doutor Erma, o que foi que você estava falando ali, né? Ele falou assim, não, não era nada com você não, era com o guia, era com o espírito que estava através de você. Que eu estava colocando, né, dando uma instrução para ele. Então, olha só, que não era assim que fazia. Então, olha que coisa bonita o cuidado que a direção espiritual da casa tem com o trabalhador. O espírito trabalhador não é obrigado a saber tudo, mas não é por ele não saber tudo que ele vai fazer o que ele quiser dentro da casa. Inclusive práticas, posturas, que são contra, né, o protocolo, a diretriz, o andamento da casa, causando perturbação, chamando atenção. Então, não é assim que se faz, né? E aí, muitas vezes, o cuidado. O obsessor, ele toma as aparências do guia para causar esse ambiente perturbador. E aí, o décimo e último, André Luiz fala assim, uso do vestuário que lhe seja mais cômodo para a tarefa, aligiando, porém, os objetos que costumem trazer surgidos ao corpo, como sejam relógios, canetas, óculos e joias. Mas por que isso, né, gente? Porque atrapalha. O relógio, né, ele pode bater na parte do vidro. E aí, eu observo, o médico, por mais concentrado que seja, ele fala assim, ih, será que quebrou? Como é que está? Desconcentra o trabalho dele e do outro, né? Caneta, né? Muitas vezes, as canetas caem. Se a caneta é de metal, faz barulho, né? Óculos também, muitas vezes, o movimento brusco com a cabeça. O óculos pode cair, né? Muitas vezes, o movimento até para frente, a gente não sabe, né? A cabeça pode ir muito para frente e o óculos quebrar e vir a trazer é um machucado, né? Um desconforto e até um prejuízo para a visão do médium, né? E as joias também, gente. Aí vem muito a nós, né? As mulheres, né? As pulseiras, anéis, né? E aquilo, se a mão mexer, faz um barulhinho, faz aquela questão de dispersão que atrapalha muito, não só nesse momento, mas também no momento do passe. Eu estou lembrando uma pessoa que estava fornecendo o passe e ele possuía um chaveiro de muitas chaves que estava solto assim no... Por onde passa o cinto, né? Ali naquela... Naquele... Naquele paninho que passa o cinto. E aí, à medida que a mão mexia, o chaveiro fazia o maior barulho. E aí a gente pensa assim, a pessoa estava concentrada no passe, né? Mas o barulho, a gente sabe que desconcentra. Então, a gente vai vendo, né, meus amigos, que o trabalho, cada vez mais, é um trabalho de silêncio, é um trabalho de respeito, é um trabalho de altamente discreto, né? Os bons espíritos, eles têm como característica essa grande discreção, né? Então, que a gente procure colaborar com eles da forma mais simples. A gente até lembrava de uma grande amiga, grande trabalhadora, né? Que já está no plano espiritual. E ela é a nossa Lúcia Moreira, conhecida de muita gente, né? E ela é sempre muito bonita, muito arrumada, né? Com seu batom, muito arrumada mesmo, muito elegante. Mas eu lembro que para o dia do trabalho espiritual, do atendimento espiritual, ela trabalhava com médio de corporação. Ela vinha bem simples, assim, com uma roupa bem simples, tudo isso. Olha o respeito à tarefa, né? Então, que a gente possa palcar nesses exemplos, né, meus amigos? Que vale a pena servir. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade. a gente. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz.